Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DATO trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho épico Mais um Albreed, mais uma localização secreta muito insana Onde você vai ficar de gol de mod aqui nesta parede Está eu e o Brandon aqui, o Brandon já está com o PS4 dele Ele está aqui me auxiliando nesta parada Então você vai ficar totalmente invisível, invisível Invisível também pros seus... a olho nu, né? Você vai estar só no mapa, mas os caras não saberam onde você está Então dá pra você tirar um coco bem legal Então você vai estacionar o carro aqui, certo? Mais ou menos nessa posição aqui Tem que ser um carro tecnicamente alto, certo? Então você vai apertar start, eu vou apertar start aqui, ó Vou mostrar a localização, tá vendo aqui, ó? Bem aqui Tem aquela Los Santos Customs aqui Então se você se baseia por ela, você vai vir e entrar aqui Nesse esqueminha onde o Brandon está vindo aqui Vai fazer, vai entrar nesse portãozinho aqui Praticamente no fundo da delegacia de polícia O que você vai fazer? Vai subir em cima do carro Vai andar um pouquinho pra cá Vai subir aqui de novo, ó Tem que tomar cuidado pra você acabar não caindo no limbo ali Você viu aqui? E aí você já está no local O Brandon também está entrando aqui, certo? Ele vai ficar ali, ó Vou pedir pra ele não atirar e não ficar perto de mim Pra que eu não possa matar ele, certo? Porque aqui o intuito é mostrar pra vocês Que as balas atravessam lindamente, ó Como vocês estão vendo ali, ó Passou dois carros, certo? Só que eles acabaram conseguindo fugir Só que esse aqui já... Esse aqui já vai vir pro vinagre, moleque Olha lá Já mandamos tudo pro saco Já pegamos duas estrelas de polícia Certo? E o bagulho é muito louco, tá ligado? É mais um albite aí com a localização Uma localização secreta Onde você consegue ficar de goodmoth Fazer um standzinho de tiro e tal Ficar imune totalmente à polícia E também aos seus amigos ou inimigos Que estejam aí na sessão Como você está vendo ali O Brandon está ali Eu vou ter que matar ele, certo? Vou pedir pra ele que ele saia lá fora Pra vocês poderem ver Que realmente a gente consegue atirar Em carros que estão do lado de fora Ali, olha lá E pessoas também Como vocês estão vendo aqui, olha Toma ele Toma ele, neném A polícia já passou ali também A outra que já vai pro saco Boa Tá vindo pouco a polícia ainda Que nós estamos apenas com Três estrelas Mas já, já Nossa, o cara conseguiu fugir, mano Olha o Brandon está ali, tá vendo? Aqui no caso Você pode escolher qualquer arma Vamos pegar uma sniperzinha Passa bala de tudo Ele está ali dando aquele Olha Tomou duas ali Outra coisa que eu ia falar pra vocês Também passa granada, tá? Então não tem limitação nenhuma A granadinha atravessando lá pro outro lado Vamos ver aqui Se cabe tudo certinho Olha lá, tá vendo? Passa em todo quanto é lugar Então é um bagulho bem bacana aí Que dá pra você Realmente Fazer uma zoeira aí Juntamente com seus brothers Ou sozinho aí Aloprar uma sessão inteira aí Então é mais um dos Walbrits A qual eu venho trazer aí pra vocês E aí, como vocês sabem Tio Dato já trouxe muitos Mais de 70 pelo título aí Eu não sei qual que vai ser o título do vídeo Em numeração Porque tem alguns dias que eu não trago Mas vocês vão ver aí que é bastante Então eu continuo com o restinho da gameplay Eu queria agradecer mais uma vez aí ao Brandon A todos vocês aí Venho convidar vocês a deixarem o seu like Favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação também Se caso você não é inscrito do canal Se inscrever pra acompanhar todos os vídeos aí Que a gente sofre de 2 a 3 vídeos diários Quem sabe, dependendo do feedback aí Se começar a aumentar as visualizações Saíram mais vídeos por dia Então vai depender muito de vocês De darem aquele apoio Porque eu tô aqui pra fazer conteúdo bacana É tranquilo pra vocês Então é de já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E... Fui! Tchau! Tchau! Tchau!